O luxo do teto de faturamento é um dos temas mais aguardados pelos pequenos negócios para 2023. A proposta é que altera os valores, aguarda a aprovação em plenário da Câmara dos Deputados. Sobre essa e outras pautas relevantes para os empreendedores, eu conversei com a secretária executiva da FPE, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Amanda Fortaleza. E a gente recebe aqui no nosso estúdio a secretária executiva da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Amanda Fortaleza, para um bate-papo, a gente vai falar sobre as pautas prioritárias da FPE, mas vamos também falar um pouco sobre o PLP 178, o 108 também, dois projetos muito importantes que estão tramitando lá no Congresso Nacional e que tem todo o apoio da bancada da FPE, né secretária? Sim, nós estamos trabalhando arduamente nossos parlamentares empenhados em aprovar esses projetos. Nossa expectativa é que, se não em 2022, esses projetos ficarão para 2023, para a gente poder finalizar a tramitação. Antes de ressaltar que foram projetos que já tiveram as tramitações conclusivas nas comissões e agora aguardam a deliberação do plenário, no caso do PLP 108, que atualiza o limite de faturamento do Simples Nacional e do MEI, aguarda a deliberação do plenário da Câmara dos Deputados. E o PLP 178, que trata como se fosse de uma mini reforma tributária, simplifica as obrigações tributárias acessórias, como a nota fiscal eletrônica, declaração de diversas declarações que os empreendedores têm que realizar, ele já foi aprovado no plenário da Câmara nesse final de ano e agora a expectativa é que ele seja deliberado em 2023 no Senado Federal. Falando desse novo limite de faturamento, tanto para quem é MEI e para quem faz parte do Simples Nacional, para quem se enquadra no Simples Nacional, não é secretária? Existem dois projetos, só para o nosso telespectador entender um pouco melhor, tem o 108 de 2021, que está na Câmara dos Deputados, no plenário, e tem o 127 também de 2021, que esse já está no Senado Federal. Qual é a diferença dessas duas propostas e qual é a melhor proposta na visão da FPR? A diferença de um projeto para o outro, de forma simplificada, é a abrangência. O PLP 108, ele abrange o microempreendedor individual, o MEI, aumentando o limite de 81 mil para 144 mil em alguns quebrados e também a possibilidade de ter duas contratações de funcionário. Atualmente, só é permitida um funcionário contratado por MEI, por CNPJ. Já o PLP 127, ele atualiza os limites da microempresa e da empresa de pequeno porte, mas ainda sim em valores um pouco inferiores em relação ao que o PLP 108 aumenta para essas mesmas categorias. Então, a FPR, dessa forma, apesar de apoiar os dois projetos e ver a importância dos dois, pois os dois aumentam o limite de faturamento, o PLP 108, por aumentar para um número maior e incluir o MEI, nesse momento ele tem o nosso prediletismo. Mas, a depender de como for a tramitação, nós estaremos trabalhando em prol dos dois. Além desses três projetos, tem a PEC dos pesos e dos contrapesos. Do que se trata, secretária? A PEC tem como princípio basilar a ideia da separação dos poderes, que nenhum poder deve legislar, executar e julgar ao mesmo tempo. Então, essa ideia se estende, por exemplo, para a atividade das agências reguladoras. Então, a nossa concepção é que há necessidade da criação de um conselho que faça esse papel da normatização com a participação da sociedade civil, a participação da academia, a participação dos consumidores, a participação dos ministérios. É uma ideia que nós estamos coletando assinaturas ainda dos parlamentares para iniciar o debate perante a Câmara dos Deputados. Secretária, mais uma vez, quero agradecer aqui a sua participação. Ela, que é a secretária executiva da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Amanda Fortaleza, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição para conversar sobre esses assuntos e todos os assuntos que sejam de interesse dos empreendedores, que são a força motriz desse país, para a gente conseguir fazer a nossa recuperação econômica, social. Afinal, responsabilidade social e fiscal andam juntos, lado a lado. E o nosso programa fica por aqui. Fique ligado aqui na tela do canal Empreender. Afinal, assistir já é um bom negócio. Tchau, tchau. Obrigado.